Oiê, tudo bem? Se você chegou nesse vídeo, eu acho que você está querendo saber se o Harmony Hair funciona ou não. Bom, eu vim gravar o meu relato sincero, deixando claro, gente, que foi a minha experiência, tá? E por que eu tomei coragem mesmo com vergonha de fazer esse vídeo? Porque quando saiu o Harmony Hair e tal e tudo mais, aquela falação, eu não achei muitos vídeos. Não vídeos que eu senti desconfiança de falar, não, eu vou adquirir. E eu sei que é difícil no mundo de hoje, com tanta coisa fake, enganação, produtos super faturados, a gente confiar em algo. Então eu falei, bom, agora que eu usei e respondendo funciona, que eu já vou mostrar pra vocês, eu falei, eu vou gravar um vídeo pra ajudar as pessoas que estão com dúvida. Então vamos lá, Harmony Hair funciona, gente? Funciona. Olha esses cabelinhos aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem no vídeo, mas isso aqui não tinha, tá? Isso aqui são cabelinhos novos que estão nascendo, fortes, ó, meu cabelo não tem queda, dá pra ver? Ó, não tem queda nenhuma. E assim, não era assim, sem contar que essa região aqui era um buraco, sem brincadeira, que vinha até aqui, ó. Agora falando pra vocês, honestamente, sobre a utilização. Eu usei o Harmony Hair por cinco meses, na verdade, vamos falar seis, porque foram cinco frascos e meio, tá? Eu ainda tenho algumas cápsulas aqui que eu vou continuar tomando até acabar. O que acontece? Gente, pergunta que algumas pessoas fazem. Usar um frasco funciona? Não, não funciona. Por experiência própria, eu digo, quando eu comprei, eu tava meio quebrada e eu não quis arriscar também, comprar mais, eu não sabia se ia funcionar ou não, eu comprei um frasco. Foi legal? Foi, mas eu não vi grande diferença no primeiro mês de uso, tá? Eu comecei a ver uma diferença considerável após o terceiro mês, que foi quando eu vi, assim, que a queda, principalmente, melhorou, ó, o brilho. Ajudou na pele também, embora, assim, eu não tinha tanto problema da pele, acne, essas coisas, graças a Deus, tem uma pele muito boa, mas ajudou também. Mas a parte do cabelo foi, assim, a partir do terceiro mês que eu vi, eu falei, não, foi um bom investimento. Então, o que que aconteceu? Eu comprei primeiro mês, não vi resultado, mas já vi um pouquinho, assim, não vi aquele resultado, mas vi um pouquinho de resultado. Eu falei, bom, eu vou investir no restante. E aí, eu comprei um, mais, né, mais frascos. Então, assim, primeira coisa que eu falo, muito sincera pra vocês, um frasco vai resolver? Não. Dois vai resolver? Eu não sei. No meu caso, precisou ser seis, eu já tô no sexto, né? Cheguei a comprar seis frascos, porque eu fui vendo a melhora. Então, assim, respondendo, o Harmony Hair funciona? Sim, ele funciona, eu sou a prova viva aqui, ó, mexendo meus cabelos pra vocês verem que realmente funciona, eu tô super feliz. Só dando duas dicas pra vocês, que uma que quando eu comprei eu não sabia, é que eles têm uma garantia de 90 dias, então isso é bem legal. Se você não gostar do produto, por qualquer razão, você pode entrar em contato com eles e trocar. Perdão, trocar não, pedir o seu dinheiro de volta. E uma outra coisa, muito importante, o que que eu tenho visto? Até por experiência de uma amiga. Gente, tem muita falsificação. O Harmony Hair verdadeiro, ele é o rosa, a embalagem rosa com a cápsula branca, tá? E uma amiga minha comprou, viu mais barato por aí e óbvio que não era, né? Chegou uma embalagem toda amassada, mal feita e ela já viu que não era aquilo, ela foi enganada. Então assim, tomem muito cuidado, como tá famoso e tal, o outro mundo tá usando, falsificação tá comendo solta por aí. Eu vou deixar o link aqui do que eu comprei, tá? Que é o que eu costumo usar e até o que eu passei pra minha irmã, pra minha prima. Esse é o link seguro e com ele, caso você não goste também, é nesse link que você vai pedir o seu reembolso, seu dinheiro de volta, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, um beijo pra vocês. Obrigado.